Música Agora eu vou conversar com o judoca Max Tromini, que está aqui ao meu lado. O Max foi autor do livro Aprendi de Samurai, que deu vida ao filme A Grande Vitória. Max, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade. Bom, você foi treinador de 25 seleções olímpicas em diversos países, é isso? Eu dei seminário em muitos países, né? Teve alguns treinamentos de campo no país aqui também, através da Confederação Brasileira de Judô. E passaram aí por volta de uns 25 países, onde eu fiz o treinamento de luta de solo, que é a minha especialidade. Na verdade, o tatame, a gente pode falar um pouco o que é o seu berço? Por isso mesmo que a gente está aqui hoje, nesse formato? Minha casa, né? Sua casa, né? Minha casa, é. O tatame é onde eu não nasci, eu renasci. Conta um pouquinho pra gente, então, do filme. Ele fala sobre a sua vida, né? É, tudo começou com um caderno, desabafando com o caderno, sobre todas as dificuldades, as dores, como se fosse uma terapia mesmo. Eu dei pra um jornalista amigo, poxa, dá uma lida nesse material e tal. Aí, ele me deu um feedback muito positivo, falou, ó, Max, eu acho que tem um, tá conteúdo aqui, eu acho que você pode transformar isso num livro. Foi o que eu fiz. Primeiro livro? Ah, Aprendiz de Samurai, que conta a minha história de vida, né? Desde o nascimento até, não vou dizer os dias de hoje, porque já faz algum tempo que eu editei, mas, enfim, toda a minha trajetória. E você teve um elenco super bacana no filme, né? Caio Castro interpretou o Max Trombini. Eu vou pra Bastos, eu vou treinar lá, eu vou pras Olimpíadas. O elenco foi um elenco de peso, bem, tá bem global, né? Apesar que tem dois grandes atores da casa, né? Ratinho e o Márcio Franco, né? Que eu acho que, putz, foi muito bem como meu avô, né? Que foi seu avô, né? E o seu pai foi interpretado? Domingos Montanher, né? Infelizmente, ocorreu essa perda, né? Um cara ímpar. Tive a oportunidade de fazer laboratório. Teve um momento muito especial, eu, ele e o Caio Castro. Foi aquela cena da chuva, onde foi uma noite bem dura pra mim, uma noite de Natal. Foi uma cena que eu chorei também assistindo ao filme. O pai! Digamos que você foi abandonado pela segunda vez ali naquele momento, né? Porque ele teve uma segunda chance, digamos assim. Você foi procurá-lo, né? Caio Castro foi procurar ele ali no parque, no circo, não me lembro agora. Como deve funcionar isso na cabeça de uma pessoa? Hoje eu sou pai e realmente não deve ser muito fácil até estar no papel dele de ter a frieza de virar as costas e sair, né? Acho que são muitas coisas que se envolvem nisso tudo. Mas em nenhum momento eu tenho raiva ou rancor com isso. Hoje eu falo com meu pai e... 100% superado. Resume a história um pouquinho do filme, né? Que é a sua história. O filme, ele... Assim como o livro teve... Esse objetivo da minha vida de... Desabafar com o papel e... Servir como terapia. Eu queria que... Compartilhasse a história. Então eu escolhi... Escrever um livro. Falei, ah, vou compartilhar isso. Porque quantos outros... Max, né? Quantas pessoas podem ter histórias parecidas e podem se identificar. Agora, você quando criança ali no filme, super briguento, tava quase sendo expulso da escola, né? E assim, o judô foi... Foi essa base, né? Que direcionou a sua vida. Você imagina que se por um acaso você não tivesse sido adotado, vamos dizer assim, pelos senseis, você poderia ter tomado um outro rumo? Sua vida hoje seria diferente? Com certeza. Acho que a vida de todo mundo é feita de escolhas, né? O fato não importa. E sim a percepção ao fato, né? Uns vão ter um abandono como eu tive do pai e se transformar num bandido. Outros preferem se transformar num atleta. Então, veja, o fato é o mesmo, né? Mas um resolveu dar a volta por cima e virar um atleta. Ou virar um cidadão. Ou contribuir com a sociedade mostrando como ele conseguiu superar. Outros vão falar, poxa, eu fui abandonado, por isso eu sou rebelde. Então, não tem uma receita a isso. A intenção da história, do livro, do filme, é realmente levar essa semente de que é possível sim você se reinventar. É possível sim você transformar a dor em algo positivo. A intenção da vida é essa, é você superar e se transformar numa pessoa melhor, independente da dor que você está vivendo. Bom, a gente vai para um breve intervalo, mas você continua aqui comigo. Hoje o negócio vai ser aqui no tatame e a gente volta rapidinho. Estamos de volta e o Max continua aqui comigo. Max, voltando para o filme, quais foram as cenas, quais foram os momentos mais marcantes na sua vida? Do filme, uma cena que eu me emociono bastante são as cenas com a minha mãe. A chegada do meu pai na cidade. Eu acho que a Suzana Pires foi muito bem como Tereza. Aquela cena na casa, quando eu quebro o vaso. Essa cena, eu também confesso que me emocionei, chorei. Roda essa cena aí. Varre pra lá. Eu falei, vou ser te cuidando com o meu pai. Desculpa, desculpa. Sim, ai, eu vou te falar. Sim, eu só queria te ajudar, mas você não gosta de mim. Eu também não gosto de você. Eu te odeio. Eu devia ter te dado mais atenção. Ter cuidado mais de você. O lindo nessa cena foi ela ter caído em si, entendeu? E depois, né, junto... Bom, todo mundo viu aí. Outras mensagens que você acha, assim, marcante que o filme passou, que as pessoas podem aproveitar pro seu dia-a-dia, pra sua vida. A minha conversa com o Tato, no final de... quando eu perdia a Olimpíada, né? Continua com esses valores. Eles duram pra sempre. As medalhas enferrujam. O roteirista, ele usou muito sobre o conteúdo do livro. O conteúdo do livro, né? Então, isso tá no livro. Eu acho que realmente é isso, né? O espírito, até mesmo o espírito da pessoa que chegou a ganhar uma medalha. Esse não vai envelhecer nunca. As técnicas, tudo que ele aprendeu. Porque eu acredito que a jornada é mais importante que o destino, né? E a grande vitória pra você? A grande vitória pra mim é estar aqui hoje, né? Sendo de verdade, né? Eu tô aqui treinando, meu filho tá aqui atrás. Tô lá do meu professor e pai. Tudo que passou ali é verdade. Então, isso me enche de... De coragem pra... E o sensei, o Itiro Maca Keba, o que ele significa pra você na sua vida? Ele teve diversos papéis, né? Ele começou como a busca da melhora do meu judô, aquela figura que pode mudar a minha vida. Depois, eu passei a enxergá-lo pelo jeito dele treinar e do jeito dele agir como um ídolo. Esse ainda continua. E depois, com a convivência, com o tempo, com o carinho e com a forma de eu me relacionar com ele, me mostrando qual que é a postura de um lutador, de um pai, de um amigo. Essa que é a palavra que mais resuma dele. Um grande mestre é um pai mesmo, assim, né? Eu tenho uma relação mesmo de família, né? Meu filho considera meu avô. Ele apresenta aqui na cidade o Enzo como neto. Eu tô tendo um retorno hoje em dia. Hoje eu tô em época de colheita, né? Tô vendo meu filho treinar aqui no fundo. Tô do lado do meu professor e pai. Tô podendo aqui compartilhar minha história com as pessoas. Conheci uma pessoa especial que eu gostei, que tá vendo a sua oportunidade. Que leva realmente essa semente aí em todos os sentidos. De saúde, de psicologia, de esporte. E agora, então, pra gente encerrar esse bate-papo, porque senão a gente vai longe. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, como pai e como filho, pros pais e pros filhos que estão nos assistindo. Preste atenção quem está em volta dos seus filhos, porque é por onde tudo começa. Ver o caminho de casa até a escola, a rua, onde ele treina e tudo mais. Isso é uma coisa muito importante, porque são as referências. Muitas vezes, são essas referências externas, tem mais força até que a interna. A vida é assim, então, eu acho que essa é a mensagem pros pais. Pros meninos, pros crianças que estão me assistindo, é sempre acreditar num sonho, né? Sim, porque eu tenho certeza que a audiência do Por Você em relação aos judokas vai aumentar hoje. Putz, eu gosto dessa palavra, né? Judoka, né? Eu acho que o judô, ele é uma luta tão voltada pra educação, que é gostoso, você falou, eu sou um judota. E isso é colocado pra gente, tá? A questão da disciplina do judô. A gente escuta isso, a disciplina do judô. A disciplina do judô. A palavra disciplina, ela vem da palavra discípulo, né? Então, quando você tem um objetivo muito grande, você passa a ser uma pessoa disciplinada da sua meta, do seu objetivo. Bastos é um lugar que a gente treina há quatro horas e meia. É muito puxado o treino. E por que esses meninos aguentam? Porque eles têm um objetivo maior. Então, eles são discípulos desse objetivo. E isso na mão de um grande maestro, de um grande mestre, que é o professor Nishiro Makaqueba, que sabe dar vida aí, como ele mesmo diz, né? Eu simplesmente planto, né? O terreno sendo fértil nasce bons frutos. Bom, adorei gravar com você. Obrigada pela sua participação. E ó, já fica um convite aqui, porque agora nós vamos com o nosso quadro de atividade física. Em todos os programas, a gente leva uma atividade física. E você já fica convidado para participar. Ou com o judô, ou com o jiu-jitsu. Alguma coisa que você vai gravar conosco, ok? Defesa pessoal. É uma das atividades da minha academia que hoje mais lotam é a defesa pessoal para a mulher. Então, já fica o convite aqui, ok? Tá aceito.